No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, sete de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. E o Dia Nacional do Gráfico. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Trecho da ciclovia Tim Maia desaba com temporal no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio vai abrir seis mil novas vagas em creches ainda este ano. Senado Federal conclui a escolha da mesa diretora. Banco Central mantém juros básicos no menor nível da história. Grupo de contato debate solução para a crise da Venezuela em Montevidéu. Relatório mostra que a temperatura média da terra em 2018 foi a quarta mais alta já registrada. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A partir da semana que vem, os ônibus vão deixar de circular por parte do centro do Rio. O acordo do prefeito Marcelo Crivella com as viações vai deslocar pontos finais para a rodoviária Novo Rio e para o entorno da Central do Brasil. O objetivo da medida é aumentar o volume de passageiros no VLT. A linha 3 vai ser inaugurada na semana que vem. Cálculos apontaram que o VLT recebe apenas 60 mil passageiros por dia. Quando a rede foi lançada, a estimativa era levar 265 mil pessoas, quatro vezes mais. No contrato, cabe à prefeitura cobrir essa diferença. A prefeitura ainda vai detalhar o cronograma da retirada dos ônibus e vai definir os novos itinerários. Os agentes da Colube recolheram mais de 7 toneladas de peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas na zona sul do Rio nesta quarta-feira. No mês de dezembro, a Colube chegou a retirar mais de 89 toneladas do local. De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, os valores de oxigenação registrados na Lagoa Rodrigo de Freitas estavam muito baixos. Isso indica a instabilidade no ecossistema da Lagoa. Segundo uma das equipes da Companhia de Limpeza, a ação prossegue até que cesse a mortandade de peixes e a limpeza das margens. A emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso vai passar por uma vistoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. A investigação vai decidir se o setor deve sofrer uma interdição ética. A data e o horário da fiscalização não podem ser divulgados. A medida foi solicitada pelo próprio chefe da emergência, Júlio Noronha, que alega haver déficit de pessoal e superlotação na unidade. Em nota, o CREMESG afirmou que o agendamento da fiscalização vai ter prioridade máxima. Segundo o chefe da emergência, a equipe de 75 médicos deveria ser pelo menos duas vezes maior. E as salas vermelha e amarela do hospital foram inauguradas sem profissionais para conduzi-las. Um trecho da ciclovia Tim Maia desabou durante o temporal que começou nesta quarta-feira e entrou pela madrugada de hoje. A parte que caiu fica na Avenida Niemeyer, bem perto de onde outro trecho desabou em 2016, logo após a inauguração. A Avenida Niemeyer foi interditada nos dois sentidos, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. E a previsão é de que a via só seja reaberta na sexta-feira. Existem pelo menos quatro pontos de deslizamento de terra que bloquearam a avenida. E a região perto da Rocinha e do Vidigal foi uma das mais atingidas pelo temporal. A Secretaria Municipal de Educação do Rio prometeu abrir mais 6 mil novas vagas em creches, conveniadas, ainda em 2019. As creches do Rio estão sem vagas e em algumas situações a fila de espera conta com mais de 100 crianças. O déficit de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos é antigo. Desde 2013 o número de crianças matriculadas em creche cresceu, mas também cresceu o número de crianças fora das creches no Rio. A situação é muito diferente do programa de governo do então candidato à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella. Em 2016 o documento dizia que uma das propostas era criar 20 mil novas vagas em creches públicas. E apesar disso, o ano passado registrou uma redução de 5 mil vagas em creches públicas em relação a 2017. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Lona Cultural Municipal Ebert Viana, na Maré, promove oficinas de desenho às quintas-feiras, no meio-dia, às 5 da tarde. Aberta aos jovens das 16 comunidades que compõem o Complexo da Maré, a atividade substitui o projeto Cine Rabiola, que vai retornar em março. As inscrições destinadas a jovens com idades entre 14 e 17 anos podem ser feitas na Lona Cultural, que fica na Rua Evanildo Alves, na Nova Maré, zona norte do Rio. Outras informações pelo telefone 3105-6815, a partir das 9 da manhã. A Escola Municipal de Dança de Macaé está com inscrições abertas para preencher 14 vagas do elenco do grupo de dança da instituição. Os interessados devem se candidatar até o dia 21 de fevereiro. Para as 14 vagas, podem se inscrever bailarinos de nível médio ou avançado, com idades entre 14 e 30 anos de ambos os sexos. O elenco vai representar a escola em eventos locais e também festivais municipais e intermunicipais. A audição vai acontecer no dia 21 de fevereiro, entre 3 e 5 da tarde. Os candidatos devem comparecer usando calça-legging, blusa justa, meia e sapatilha de dança. A escola fica na Rua São João, em frente à Praça Veríssimo de Melo, em Macaé. O campus de Goitacazes vai se transformar na capital do bodyboard. Nos dias 16 e 17 de fevereiro, a cidade do Norte Fluminense vai sediar a primeira etapa do circuito Capaloa Eco Bodyboard. O retorneio vai ser realizado na Praia do Farol, de São Tomé. A competição faz parte da programação do Sesc Verão Alô Farol 2019. A novidade desta edição é a realização de provas na categoria Profissional Masculino. Também vão ser disputadas baterias nas categorias Máster Individual e em Equipes, Open Feminino e Masculino e Sub-16 Masculino. O Museu de Arte Moderna do Rio apresenta a exposição Antônio Dias e o Ilusionista. A mostra é uma homenagem ao grande artista Antônio Dias e vai reunir mais de 50 obras. Às quartas, a entrada é gratuita. Já nos diz mais dias, o ingresso custa R$ 14,00. O local funciona de terça a domingo e o endereço é a Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu nublado. A umidade relativa no ar é de 91%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Pela primeira vez, 1 milhão 240 mil empresas de médio porte vão ter de fechar a folha de pagamento no novo sistema do E-Social. Esta plataforma unifica a prestação de informações por parte dos empregadores e reduz a burocracia. O prazo para processar as folhas dos trabalhadores termina nesta quinta. E segundo a Receita Federal, que administra o E-Social, o novo sistema elimina 15 informações periódicas que os empregadores eram obrigados a fornecer ao governo. Adotado para empregadores domésticos em 2015, o programa está sendo expandido gradualmente para todos os empresários. E os planos de saúde fecharam 2018 com alta de 0,4% no número de clientes, em comparação ao ano anterior. Esses dados foram divulgados pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Essa foi a primeira elevação desde 2014. No período compreendido entre 2014 e 2017, o setor de saúde suplementar só registrava perdas. Mais de 3 milhões de consumidores perderam os planos de saúde. E ainda de acordo com o Instituto, os planos médico-hospitalares encerraram 2018 com 47,4 milhões de clientes. No total, foram firmados 200 mil e 200 novos contratos de janeiro a dezembro. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o debutado Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, para assumir novamente o cargo de ministro do Turismo. O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira, no Diário Oficial da União. Ele foi exonerado na quarta-feira para tomar posse no cargo de deputado. De acordo com a assessoria, Antônio era o único parlamentar eleito que ainda não havia tomado posse. Marcelo Álvaro Antônio foi reeleito em outubro para o segundo mandato como deputado federal. Ele conquistou a vaga na Câmara como o candidato mais votado em Minas Gerais, com 230 mil votos. Os partidos entraram em acordo político para a eleição de dez cargos da mesa diretora do Senado e compuseram chapa única para dirigir a casa. O arranjo foi negociado na reunião de líderes das legendas ontem, na sala do presidente Davi Alcolumbre. Com 72 votos favoráveis, dois contrários e três abstenções, foi eleita a chapa tendo como primeiro vice-presidente Antônio Anastasia, do PSDB, e segundo vice-presidente Lazier Martins, do Podemos. A primeira secretaria vai caber ao senador Sérgio Petecão, do PSD. A segunda secretaria será ocupada por Eduardo Gomes, do MDB. A terceira secretaria vai ter Flávio Bolsonaro, do PSL. E a quarta secretaria vai caber ao senador Luiz Carlos Heinze, do Progressistas. E também foram eleitos os quatro suplentes da mesa. Marcos Doval, do PPS, será o primeiro suplente. O Everton Rocha, do PDT, o segundo suplente. Jax Wagner, do PT, o terceiro suplente. E Leila Barros, do PSB, a quarta suplente. Pela sétima vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. Na primeira reunião do órgão do ano. E a decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com esta medida, a taxa Selic continua no menor nível, desde o início da série histórica do Banco Central. Em comunicado, o COPOM informou que a manutenção dos juros em níveis baixos depende do progresso de reformas estruturais da economia brasileira. Segundo o Banco Central, a percepção de continuidade dessas medidas afeta as expectativas econômicas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Bom dia, Vânia. Após realizar várias tentativas durante três meses, um idoso conseguiu fazer um slime. Uma espécie de massinha pegajosa que é sucesso em três crianças. No entanto, Nilson Isaías, que tem um canal no YouTube, publicou um vídeo ensinando como fazer o tal slime e recebeu mais de um milhão de curtidas e foi comentado, inclusive, por famosos. Atualmente, o senhor recebe inúmeros comentários na internet e está conhecido como o vovô mais querido do Brasil. Já um grupo de cientistas disse que usou com sucesso células-tronco de camundongos para desenvolver rins em embriões de ratos. A técnica pode um dia ajudar na criação de rins humanos para transplantes, segundo a equipe, caso haja uma enorme escassez de rins doadores para pessoas com problemas com doença renal. Entretanto, ainda há falta ver uma argumentação precisa, pois por mais que seja um bom procedimento para o futuro, a técnica não foi isenta de problemas. Os animais não sobreviveram logo após o nascimento. Já uma empresa norte-americana está desenvolvendo um tipo de sapato inteligente, capaz de medir o peso de movimentos dos usuários para detectar desequilíbrios e evitar até mesmo quedas. A ideia da Alphabet é implantar dispositivos tecnológicos em peças de vestuários para ajudar as pessoas que pretendem seguir ou seguem uma vida mais saudável. O objeto vestível tem a utilidade de medição e pode alertar sobre problemas sérios. Além dessa companhia, a Nike também divulgou uma versão recente de seus sapatos tecnológicos, que permitem a amarração e o ajuste automático dos cadarços. Agora a Uber quer expandir seus negócios de mobilidade. A empresa está contratando uma equipe especialista em robótica de micromobilidade, com o intuito de trazer tecnologia de bicicletas e escutas elétricos. Esse tipo de sistema pode ser comparado ao que a empresa Jump vem estudando. As suas bicicletas e ela ficam espalhadas por diversos territórios dos Estados Unidos e vêm conquistando o espaço. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7222 para a compra, R$ 13,7246 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2150 para a compra, R$ 4,2184 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 998 e a inflação de dezembro medida pelo IGP-M, que é o índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Uma explosão de gás em São Francisco, nos Estados Unidos, causou incêndio em prédios nesta quarta-feira. Cinco funcionários de um restaurante foram dados como desaparecidos. Mas pouco depois, os bombeiros encontraram todos seguros e sem ferimentos. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros Local, Johann Reisheit, o incêndio começou depois de que trabalhadores de uma obra cortaram, sem querer, uma tubulação por onde passava gás natural. Diversos prédios na região, inclusive hospitais e apartamentos, foram evacuados. Testemunhas contaram à agência que ouviram um estrondo parecido com o de um avião a jato. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou uma escalada de ataques à imprensa na Nicarágua, bem como a persistência de abusos contra oponentes do presidente Daniel Ortega. A Comissão Autônoma da Organização dos Estados Americanos afirmou que casos documentados mostram que um padrão de detenções arbitrárias e ilegais de dissidentes foi mantido e instou o país a restabelecer as condições inerentes ao Estado de Direito. Em seu comunicado nesta quarta-feira, a comissão ressaltou uma ofensiva para censurar e fechar veículos de comunicação e prender jornalistas. Nos últimos três meses, mais de 60 jornalistas foram exilados devido a ameaças de grupos controlados pelo Estado. A Rússia está disposta a considerar novas propostas dos Estados Unidos para substituir um pacto nuclear de Guerra Fria, que está suspenso por um tratado mais amplo que inclua mais países. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Yabkov. Os russos suspenderam o Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário no fim de semana, depois que Washington anunciou que iria se retirar do acordo em seis meses, a menos que a Rússia abandonasse o que os Estados Unidos dizem ser violações do pacto. Moscou nega as alegações. Um grupo de países com posições divergentes sobre a Venezuela tenta, nesta quinta-feira em Montevideo, buscar uma solução para a crise no país. Em meio à disputa entre o presidente Nicolás Maduro e o presidente do parlamento, Juan Gaidó, que se autoproclamou presidente interino do país, representantes da União Europeia de oito países do bloco e de cinco da América Latina se encontram em Montevideo com o objetivo de contribuir para criar as condições para possibilitar um processo político e pacífico a grave crise política na Venezuela. Inicialmente convocado por México e Uruguai como um encontro de países neutros para buscar uma solução, a reunião terá participação do bloco europeu, que se uniu ao processo após a criação de um grupo de contato internacional, ao qual depois foram adicionados três países latino-americanos. Cientistas do governo americano anunciaram que a temperatura média da Terra em 2018 foi a quarta mais elevada registrada até hoje. Em conjunto com a NASA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional divulgou um relatório sobre temperaturas em todo o mundo no ano passado. O documento mostra que a temperatura média global foi de 14,69 graus centígrados, ou 0,79 graus acima da média do século XX. Trata-se da quarta maior alta desde 1880, o primeiro ano em que esses dados foram disponibilizados. O ano mais quente, já registrado, foi 2016, e os cinco anos que ocupam as principais posições são aqueles que começam a partir de 2014. Os dados indicam que o aquecimento global não mostra sinais de que vai parar. No Rio de Janeiro, 11 horas e 43 minutos. Giro de Repórteres Produção de veículos cai 10% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, divulgou nesta quarta-feira que a produção de veículos sofreu uma queda de 10% em janeiro deste ano, se comparada com o mesmo período de 2018. Segundo a entidade, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, foram produzidas 196.800 unidades no primeiro mês de 2019. O número significa um crescimento de 10,9% se comparado a dezembro do ano passado. Em relação aos veículos leves, foram produzidas 188 mil unidades em janeiro, o que representa uma baixa de 10,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na comparação com dezembro, houve alta de 11,3%. Também foram produzidos em janeiro deste ano 6.800 caminhões, o que significa um crescimento de 1,6% sobre o volume de janeiro de 2018 e uma baixa de 7,7% na comparação com dezembro do ano passado. No caso dos ônibus, as montadoras produziram 1.900 unidades em janeiro, queda de 1,3% em relação a janeiro de 2018. Se comparado a dezembro, o número representa alta de 73,5%. As operadoras de TV Paga perderam quase 550 mil assinantes no ano passado, o que representa uma queda de 3% na base de usuários. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O gerente de Universalização e Ampliação do Acesso da Anatel, Eduardo Giacomassi, conta que apesar da redução não ser tão significativa, é uma tendência que já vinha sendo observada desde 2014, quando o serviço de TV por assinatura teve seu auge. Segundo ele, a crise econômica é um dos fatores que levaram os consumidores a cortarem o serviço. É possível fazer uma correlação dessa queda com, por exemplo, a crise econômica, que a partir do ano de 2015 nós tivemos aí um agravamento da crise econômica e coincide com o momento em que a quantidade de assinantes começa a cair, as famílias acabam entendendo por não ser um bem tão essencial e acabam desligando o seu serviço de TV por assinatura. No total, foram registrados 17 milhões e 500 mil contratos ativos no fim de 2018. Os serviços por satélite continuam sendo os mais utilizados, representando 54% do mercado. Já no recorte por grupos comerciais, a Claro domina quase metade do mercado. De origem mexicana, o conglomerado atua no Brasil por meio da NET e da Claro TV, além de oferecer serviços de telefonia móvel, banda larga móvel e telefonia. Em segundo lugar, vem o Grupo Sky, com atuação sobretudo em TV por assinatura por satélite. A Oi fechou 2018 com 9,1% de participação, enquanto a Vivo, do Grupo Espanhol Telefônica, fechou o ano passado com 8,9% dos consumidores. Reportagem Cíntia Moreira. Nova resolução permite que médicos brasileiros realizem cirurgias virtuais. O repórter Marques Andraújo tem mais detalhes. Uma resolução publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União prevê que médicos brasileiros possam realizar as chamadas telecirurgias. Esse tipo de procedimento é feito por uma tecnologia manipulada, como um robô, por exemplo, em que os comandos são feitos por um médico que está em outro local. A norma exige, no entanto, que outro médico com a mesma habilitação do cirurgião remoto esteja presente no local onde o procedimento está sendo feito. O objetivo é que ele possa atuar no caso de alguma alteração no processo. A resolução nº 2227 de 2018 foi criada pelo Conselho Federal de Medicina e deve entrar em vigor a partir de maio deste ano. De acordo com o relator da norma, doutor Aldemir Soares, o intuito é agilizar os procedimentos médicos e facilitar a vida dos pacientes, já que, dessa forma, longos deslocamentos podem ser evitados. O retorno médico que você tem que voltar lá para mostrar todos os exames, por exemplo, você não precisa fazer isso à distância. E se ele entender que a distância já está resolvida, não precisa fazer a presencial. Nesse sentido que a gente regulamenta que isso pode valer como uma consulta completa. A mudança, porém, não é unanimidade no meio clínico. Os conselhos regionais do Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará apresentaram discordâncias em relação à regulamentação dos atendimentos online no Brasil. Essas entidades criticaram o texto publicado pelo CFM e disseram que têm sugestões técnicas a apresentar. Por meio de nota, o Conselho Federal de Medicina informou que vai analisar as sugestões e incluí-las ao texto, caso elas sejam pertinentes. A autarquia rebateu as críticas, afirmando que define a relação médico-paciente presencial como premissa obrigatória, sendo o atendimento à distância possível após consulta presencial com o mesmo profissional, se ambos, médico e paciente, estiverem de acordo. Ainda segundo o CFM, a relação médico-paciente de modo virtual é permitida na cobertura assistencial em áreas geograficamente remotas, desde que existam as condições físicas e técnicas recomendadas. A resolução do Conselho de Medicina também prevê outros procedimentos, como a teleconsulta, que é o atendimento mediado por tecnologias com médico e paciente em diferentes locais, além do telediagnóstico, que consiste em emissão de laudo ou parecer de exames pela internet. O CFM deve continuar promovendo debates com o objetivo de aperfeiçoar a norma. Uma das discussões deve acontecer nesta quinta-feira, durante o segundo Fórum de Telemedicina, na sede da entidade, em Brasília. Reportagem Marquesan Araújo. Salário mínimo ideal deveria ser de R$ 3.928. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. O Diese divulgou nesta quarta-feira o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas no Brasil. Segundo a instituição, o brasileiro deveria receber por mês R$ 3.928,73, ou seja, quase quatro vezes mais o valor do mínimo atual. Segundo o diretor técnico do Diese, Clemente Gomes Lúcio, a grande diferença entre os valores ideais se dá porque o salário mínimo brasileiro não acompanha a economia do país ao longo dos anos. Olha, primeiro porque o salário mínimo não acompanha ou não acompanhou ao longo dos anos o crescimento da economia brasileira. E apesar da Constituição definir que o salário mínimo deve atender as necessidades básicas do trabalhador e da sua família, o salário mínimo teve ao longo de décadas um baita roxo. O valor é calculado de acordo com o preço da cesta básica mais cara entre as 18 capitais pesquisadas. Em dezembro, o maior valor foi de R$ 467,65, registrado em São Paulo. Os menores valores foram observados em Recife e em Natal. Todos os meses, o Diese divulga uma estimativa de quanto seria necessário para sustentar uma família com gastos de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. O aumento do salário mínimo neste ano foi de R$ 44,00, o que significa um aumento de 4,6% em relação a 2018. No entanto, o valor ainda ficou abaixo dos R$ 1.006,00 aprovados pelo Congresso para o orçamento deste ano. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. O Botafogo vence a primeira pela Copa Sul-Americana e você vai contar tudo para a gente agora. É isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Olá, bom dia. Ontem o Botafogo jogando para mais de 10 mil torcedores lá no estádio Newton Santos, mesmo com aquela forte chuva que caiu não só na região do Engenho de Dentro, mas também em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro, a torcida do Botafogo marcou presença na primeira vitória do Glorioso na Copa Sul-Americana. No primeiro jogo diante do Defensa e Justiça, o time conseguiu vencer por 1x0 no gol do finalzinho, marcado pelo Eric, aliás, um badíssimo gol, diga-se de passagem. Esse resultado deixa o Botafogo com a vantagem do empate no jogo que acontece no dia 20 lá na Argentina para avançar para a próxima fase da competição internacional e é muito importante que isso aconteça para o Botafogo conseguir arrecadar um pouco mais financeiramente melhorar o status. Mas antes disso, o time do Botafogo vai ter pela frente o confronto diante da Campinense pela Copa do Brasil. Esse jogo já vai acontecer na próxima quarta-feira. Vamos falar do Vasco da Gama, que ontem jogou no mesmo horário do Botafogo e sofreu ainda muito mais diante da equipe da Juazeirense pela Copa do Brasil. Jogando lá perto do velho Chico, o time de São Januário saiu na frente com o gol do Ian Sassi, mas tomou a virada com os gols do Gustavo Balotelli e Nino Guerreiro. E no finalzinho da partida, um pênalti polêmico convertido pelo Maxi Lopes garantiu não só o empate, mas também o avanço do Vasco da Gama para a segunda fase da Copa do Brasil, que é uma outra competição valiosa. Na próxima fase, o Vasco vai aguardar o vencedor do confronto entre Serra do Espírito Santo e o Clube do Remo do Pará. Esse jogo só vai acontecer na próxima semana. A partir dali, o Vasco vai conhecer quem será o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. Claro, antes disso, todas as atenções agora se voltam para o jogo contra o Rezende, que acontece no domingo, 5 da tarde, lá no Maracanã, as semifinais da Taça Guanabara. Falando nisso, vamos falar já de Flamengo e Fluminense. No Flamengo, já o time começou a se preparar e eu estava vendo uma entrevista muito importante que esse vai ser o confronto de opostos. O Abel Braga, que já comandou várias equipes, é um técnico tradicional do nosso futebol, e do outro lado, o Fernando Diniz. Estes vão se enfrentar pela primeira vez nessa condição. Enquanto isso, o time do Flamengo já esgotou os ingressos a parte rubro-negra, lógico. 41 mil ingressos já foram vendidos, restando apenas o setor sul para os tricolores, e o Maracanã mais, isso para o misto, para as duas torcidas. Em acordo entre os clubes, ficou decidido que tanto os sócios rubro-negros quanto tricolores vão ter o mesmo desconto, independentemente do plano. E no lado do Fluminense, a cusparada de Bruno Silva em direção a torcedores do Vasco no Clássico do Último Sábado em Brasília pode custar muito caro. Após analisar imagens de torcedores que circularam nas redes sociais, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio decidiu denunciar o jogador por esse episódio. A previsão é que o julgamento ocorra no início da próxima semana. Ele foi denunciado no artigo 258, combinado com o artigo 254B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Neste caso, a punição seria acumulativa. Podemos chegar até 18 jogos. Mas como o jogador não é réu primário, a chance de ser absolvido já diminui. Então fica essa expectativa. Provavelmente esse julgamento deve acontecer só no início, na segunda-feira ou na terça-feira. É um tribunal muito rigoroso. Sim, mas tem ainda suas dúvidas. Mas tudo bem. Vamos falar de Sul-Americano Sub-20, pois hoje tem uma partida decisiva para a seleção brasileira. O Brasil joga às 8h50 da noite contra a seleção do Equador. Atualmente, o Brasil é o lanterna da fase final, a fase hexagonal, melhor dizendo, com apenas um ponto. E precisa vencer o jogo contra o Equador para chegar com condições matemáticas de avançar para o Mundial da categoria que vai acontecer lá na Polônia. E ainda tem que torcer para um tropeço da Colômbia, que também divide a lanterna do Brasil com o Brasil em um ponto, que joga às 11h10 da noite pelo horário de Brasília, diante da Venezuela. No outro jogo, a Argentina, que é a vice-líder, vai enfrentar o Uruguai. Então, a gente ficará atento, porque a classificação, nesse momento, está o Uruguai com 7 pontos, é o primeiro. Se vencer, ele avança, não só para o Mundial, mas também para os jogos pan-americanos. Tem a Argentina e o Equador com 6 pontos cada, a Venezuela com 4. Esses 4, até o momento, seriam as seleções que vão representar o nosso continente no Mundial Sub-20. E Colômbia e Brasil, como eu já abordei aqui, dividem a lanterna com apenas 1 ponto. Tivemos também alguns jogos pela Copa Libertadores e ontem tivemos um resultado surpreendente do São Paulo, que foi derrotado pela equipe do Tajeres, da Argentina, pelo placar de 2x0. Esse é só o primeiro jogo. No jogo de volta, que acontece semana que vem, no Morumbi, o São Paulo tem que fazer dois ou mais gols de diferença para avançar para a próxima fase. Vitória por 3x1, 4x2, 5x2, a equipe argentina avança e a equipe do São Paulo ficaria de fora. Isso seria a primeira, a segunda equipe brasileira a conseguir esse efeito, se realmente confirmasse o São Paulo ficar de fora, juntando ao Corinthians, que também foi eliminado nessa mesma condição em 2011, diante da equipe de Tolima, da Colômbia. E com essas informações, encerro minha participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Trecho da ciclovia Tim Maia desaba com o temporal no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio vai abrir 6 mil novas vagas em creches ainda este ano. Senado Federal conclui a escolha da mesa diretora. Banco Central mantém juros básicos no mesmo nível, menor nível da história. Grupo de contato, debate solução para a crise da Venezuela em Montevidéu. Relatório mostra que a temperatura média da terra em 2018 foi a quarta mais alta já registrada. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Cíntia Moreira. Marques Ana Araújo. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade como padrão Rio de Calidade. Jornalismo de caridade Jornalismo de Justiça. Rádio Rio Notícias. Jornalismo de kettlebell.